Santo, 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 Deus onipotente Sempre alegremente a Ti exaltarei Santo, 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 Deus onipotente Eu te honrarei Santo, 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 Santo Todos os espíritos com louvor te adoram Em todo lugar Anjos e arco-anjo Cantam reunidos Todos se gostam Para Te adorar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Deus de amor Por pedaço Teuflores 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 Não pode Teuflores 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 Amém.